E aí, tudo bem com você? Aqui é o João, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou te ensinar uma forma totalmente diferente de você vender como afiliado no Instagram e também alavancar o seu Insta de uma forma que você nunca viu mas antes eu preciso que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, cara, que é muito importante pra mim você vai me ajudar muito pra quem me segue no Insta sabe que eu tô muito tempo sem postar porque o YouTube tá excluindo meus vídeos por isso que eu vou lançar uma área de membros, então o pré-lançamento vai sair deixa seu e-mail aí que você vai ser avisado me segue no Insta like que você vai ficar por dentro de tudo, cara, de tudo peço desculpa pra vocês por estar tanto tempo sumido, cara mas agora eu voltei e vai ter vídeo toda semana, sem falta deixa seu comentário, deixa seu like e vamos lá rapaziada, o primeiro passo é você criar um Instagram de nicho se você não sabe como fazer isso, tem o vídeo aí do lado direito seu aí conhecendo passo a passo, foi o primeiro vídeo do canal lá, eu ensino do zero como você fazer um Instagram do nicho, como você colocar seu link de afiliado aqui então esse é meu Instagram de nicho que eu tô dando como exemplo de orquídeas, então se eu clicar aqui vai pro meu link de afiliado muita gente dá erro que usa o ByteLi, então você usa o Linktree, entendeu? se der errado o seu ByteLi você usa o Linktree, então o que você vai fazer? você tá com seu Instagram de nicho pronto, com foto tudo bonitinho já você vai no Pinterest e você vai criar uma conta aqui no Pinterest eu aconselho você a criar uma conta com o mesmo e-mail do seu Insta vai ficar mais fácil pra você pra dar tudo certo, então vamos criar aqui uma conta no Pinterest então eu digitei aqui os meus dados, a minha idade, vou dar um Continuar ó, aqui você dá um Editar e você vai colocar a sua palavra-chave do seu nicho você vai escolher uma palavra-chave, eu vou escolher uma aqui ó, de orquídea no caso olha, eu vou escolher essa daqui ó, como cuidar de orquídeas em vasos é só você ir no Neypetro, no Ubersuggest aí, o link tá na descrição vou copiar a palavra-chave aqui, você vem e cola aqui ó, como cuidar de orquídeas dá um avançar, masculino, idioma Brasil, Brasil, avançar aqui nos interesses você pode colocar uns relacionados, mas não importa muito esse aqui no momento, tá vendo? então vamos pôr a natureza aqui jardinagem, dicas e truques frase de bom dia, não importa muito aqui o gênero dá um feito agora você dá um clique nesses três pontinhos aqui ó e vai em Editar Configurações primeiro você vem aqui ó, Reivindicar aqui ó e a gente vai conectar com o nosso Instagram ó, Reivindicar olha, vai dar um Autorizar então às vezes, se o seu link de afiliado estiver lá, às vezes pode não ir então você tira o seu link de afiliado e depois você coloca então você dá um Autorizar ó, você conectou ó tá conectado vem Editar Perfil ó, Como Cuidar de Orquídeas aqui no Pinterest, apaga e coloca o seu nome de usuário do Instagram ó Orquídeas Fantásticas vamos lá coloca aqui tá vendo você copia a sua bio ó e cola lá no Pinterest tá vendo tá muito grande você apaga um pouco aqui ó vamos apagar aqui tá vendo aqui a gente já adiciona uma imagem vamos adicionar a imagem de uma Orquídea aqui ó, coloquei a imagem a gente dá um feito vamos dar uma olhada como ficou nosso perfil, vamos clicar aqui ó vamos colocar nosso link de afiliado aqui mesmo vamos dar uma olhada no nosso perfil como é que ficou e agora o que você vai fazer você vai clicar no Mais aqui e vai em Criar Pasta e vai criar a pasta com o nome com uma keyword que a gente escolheu aqui ó vamos lá a nossa keyword aqui a nossa palavra-chave e vou dar um Criar vamos dar um Feito aqui e o que você vai fazer agora você vai no IFTT que é uma ferramenta que a gente vai unir o Insta e o Pinterest então vamos lá no IFTT o link tá aí na descrição ó, tamo aqui no IFTT você vai em Sign Up você pode entrar com a sua conta do Google mesmo ó, você vai aqui ó em Procurar tá vendo e vai digitar Instagram Pinterest ó, você vai descer a barra até aqui embaixo ó ADDUR, Instagram, Fotos, Top, Pinterest você vai escolher esse aqui ó então você vai aqui ó conectar vai conectar o seu Pinterest e o seu Instagram ó dá um Autorizar agora a gente vai pro Pinterest atualizar o Pinterest dá um OK ó tudo pronto vamos aqui ó Insta ó, dá um Ativar aqui ó pra ele notificar você calma que você vai entender já desce a barra ó, aqui na descrição você coloca a sua palavra-chave ó Cuidar de Orquídeas dá um Save tudo pronto aí você fala pra mim tá, mas pra que que isso serve? cara, tudo que você postar tudo que você postar no seu Instagram vai ser automaticamente postado no Pinterest cara, o Pinterest gera muito tráfego você não tem ideia então o seu Instagram vai bombar muito rápido e o seu link de afiliado do Instagram tanto que do Pinterest cara, vai ter muitos cliques e muitas vendas em pouco tempo o Pinterest ele amaia a longo prazo mas cara essa estratégia aqui você vai ver que você vai alavancar o seu Insta de uma forma então vamos fazer a postagem de uma foto lá no nosso Instagram pra você ver como funciona postei a imagem aqui ó pelo F12 mesmo aqui no navegador mesmo ó imagem postada como vocês podem ver vamos lá no Pinterest que vocês vão ver como é que vai ficar dá um F5 aqui ó às vezes demora um pouco um pouco pra pra imagem aparecer então é só você vir aqui ó no FTT e em checar agora e você dá outro F5 lá ó a imagem apareceu como vocês podem ver mas apareceu em outra pasta por que? é só vocês eu não escolhi aqui ó tá vendo? só você escolher aqui a pasta que você quer ó cuidar de orquídeas em vaso ó ADD tá vendo? source URL você pode escolher aqui ó caption entendeu? você adiciona aqui ela vai aparecer em outra pasta aí vamos ver a imagem o importante é adicionar a imagem aqui tá vendo? a sua imagem apareceu aqui e a pessoa ela vai achar sua imagem no Google vai achar em qualquer lugar mano no Pinterest e na hora que ela clicar na sua imagem ó ela vai pro seu Instagram direto tá vendo? ó então todo o tráfego que você fizer no Pinterest cara ele vai pro seu Instagram porque ele vai clicar em cima da imagem pra salvar pra ver entendeu? então o seu Instagram ele vai alavancar de uma forma que você nunca viu porque o Pinterest tem muito tráfego então a sua imagem ó ela vai ficar no meio de todas essas imagens do Pinterest aqui ó tá vendo? no meio de todas essas imagens aqui então a pessoa clicou ó ela já vai direto pro seu Instagram e você não precisa ficar vindo aqui no IFTT porque eu só coloquei checar agora pra ser mais rápido entendeu? então não precisa então é só você postar no seu Instagram que automaticamente vai pro seu Pinterest então você não precisa nem abrir o Pinterest entendeu? só vai postando no Instagram que você vai gerar muito tráfego é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo até a próxima tchau tchau